1, 2, 3, já! Uhul! Eu não empinei! Eu não consegui empinar! Será? 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 Aaaaaaai! Bom, beleza, morcegada, nossa League of Shadows! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui... GTA, galera! Boguei! E rolezinho! Que saudade de fazer rolezinho, né? E o rolezinho hoje, galera, vai ser com o Toretta Alvão! Exatamente! E com o primeiro carro do Velócio Furiosa que a gente tunou! Se você não viu a tunagem desse carro, vai aparecer aí agora! E esse aqui representa o Dodge Charter do primeiro filme! Aquele que, no finalzinho, ele bate num caminhão, se não me engano, quando tá ali tirando um racha contra o Mitsubishi Eclipse! E olha essas cores, mano! Tá parecendo bandeira LGBT esse negócio! Olha, verde, vermelho, etc! Nossa Senhora! E, galera, aí eu dei permissão pra galera fazer o que quisesse no carro deles! Colocar a cor que ele quisesse! Mas contando que fosse ainda o carro do Toretto! Então, olha só! Nós temos aqui meio que um pretinho! Nós temos um vinho! Nós temos outro preto, preto! Nós temos um verde! Nós temos um azul com carcaça em cima ali, pretinho! O rosinha, filho! Olha a rosinha, mano! Bonito esse rosa! O que é mais? O preto, 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 preto com... A preta com laranja aí representa! Um aqui da seleção brasileira! Esse aqui tá meio chinesinho! Tá xing-ling esses dois aqui, ó! Cadê o motor em cima? Faltou dinheiro! Esse tá bonito também! E esse tá show de bola! Eu tô com a galera aqui do comando... Deixa eu ver se eu consigo ouvir a galera no Discord! Alô? Alô, cara! Alô! O que é que a galera tem que fazer, galera? Tem que deixar quantos likes aí? Dá um like no vídeo! Um milhão! Ó, pera aí! Um pediu 10, outro pediu 100 mil, outro um milhão! Quanto você acha que esse vídeo merece? Eu vou ser humilde e vou pedir 10! Mas se vocês conseguirem bater 100 mil, vai ser topzera com esse carro do Toretto Alvão, tá? E claro, compartilha esse vídeo com seus amigos aí no WhatsApp e vai que vai! Porque, rapaz, o vídeo é da hora! Compartilha principalmente nos grupos da sua escola, tá bom? Valeu, galera do Discord! Tamo junto, fi! Valeu! É nóis! Valeu! Ó, então todo mundo agora, vamos fazer o seguinte! Vamos devagarzinho! Todo mundo entra nos seus carros! Vai começar o rolôzinho agora! Enquanto todo mundo entra no carro, velho! Galera, assiste lá a nossa semana especial VR aqui no canal! Onde tava rolando o passaporte férias na Voyager, tá? Pera aí, galera! Pera aí! Calma aí! Calma aí! Deixa estacionadinho! Vem com calma! Sem empinar! Sem empinar! Calma! Vamos juntar os carros! Todo mundo aqui, ó! Mas sem bater! Vai devagarzinho! Será que vocês conseguem ser pouco nervosos? Poucos nervosos! LZ, vocês podem colocar o carro do meu lado aqui também! Vocês que estão atrás de mim! Não tem problema! Isso! Aí! Beleza! Beleza! Tá bom assim! Tá ótimo assim! Agora, o que vocês vão fazer? Quando eu falo... Ó! Fica naquela segurando o freio de mão e acelerando! Quando eu falar já, eu quero ver todo mundo empinando! Na hora que eu falar, já! Um, dois, três, já! Uhul! Vai lá! Subiu todo mundo! Vambora, filho! Vamos chamar a polícia aí! Vamos lá! Chama a polícia! Essa baga... Não, galera! Vem, vem! Ó, o Belinho achou o trem! Beleza! Galera, vem comigo aqui! A gente tem que passar dentro desse negócio azul pra ganhar um milhão, ó! Vai, 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 vai! Pra ganhar um milhão! Pra ganhar um milhão! Ai, não entrei! Não ganhei! E vocês conseguiram? Quero ver quem vai conseguir! Meu Deus do céu! O que é que vocês tão fazendo da vida, mano? Ninguém ganhou um milhão, pô! Meu, é difícil, filho! Ó, o Victor ganhou! Beleza! Acho que... Ah, não! O Victor... O Z Victor ganhou! Ó, galera! O que que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Galera, podem começar a chamar a polícia! Beleza! O Berlim, galera, tá no trem! O que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma perseguição no trem! Por quê? Porque nesse vídeo nós vamos vingar o trem que trollou o Toretto no filme! Então a gente vai trollar o mecanista do... Mecanista, não! O... Como é que chama o cara lá? O que dirige o trem? Esqueci o nome dele! Maquinário! Pode ser, então! Maquinista! Maquinário! Então vamos lá, galera! E, véi! Vamos lá! Passaporte de férias da Void! Assiste os vídeos lá, galera! Que tá demais! A gente já começou com terror! Vem comigo, galera! A gente já fez o de lutinha! Vai ter um vídeo de VR só de corrida! Mano, esse vídeo tá fantástico! E, enfim, mano! Vambora! Vai, galera! Vem comigo aqui! Nossa senhora! Eu quero... Os caras passaram direto! Parou aqui! Parou aqui, todo mundo! Parou aqui! Vamos chamar a polícia daqui! Porque eu ainda tô sem polícia! Ah, agora... Só foi eu falar! Beleza! Mete bala na polícia aí, time! Vamos! Deixa os... Eu falei mete bala na polícia! Não o seu carro, Lazarento! Fica todo mundo agora! Na listinha, galera! Todo mundo juntinho aqui pra gente empinar de novo! Vamos tentar fazer uma coisa bonita no vídeo aqui antes da gente ir atrás do trem! Pô! Quando eu falar já, todo mundo empina! Quando eu falar já! Um, dois, três, já! Ih! Eu não empinei! Eu não consegui empinar! Esse é o tal do mula! Que lugarinha! Pera aí! O mula alvão aqui, velho! Que o touro alvão milou! Que frio! Tá frio aí, Berlim? Eu tô preso, gente! Pera aí! Por que eu não consegui empinar? Agora empinei! Tá, pera aí! Vamos de novo! Vamos aqui na frente aqui, ó! Não tem problema, não! Ai, minha nossa! Pera aí, pera aí! Show! Vamos empinar aqui! Todo mundo juntinho! Ai, minha nossa! Vai bater tudo! Ai, bateu em mim! Vamos, vamos, vamos! Isso! Junta, junta, junta! Meu do céu! Deixa eu detonar aquela polícia ali! Boa, boa! Boa! Mais um ali! Beleza! Ó, galera! Então vai! Quando eu falar já! Empina quando eu falar já! Um, dois, três, já! Ih! Agora foi, irmão! Agora vai! Rapaz, meu carro empinou até mais um pouquinho! Vambora! Vamos atrás agora do trem que o Berlim tá segurando pra gente! Gente, deixa eu ver aqui no mapa aonde é que ele tá! Vai, galera! Dá cobertura pra mim! É minha cobertura, filho! Não é pra dar novembro azul, não! No meu carro! Ó, beleza! Deixa eu ver aqui! Onde tem que dar o Berlim, Jesus amado? Meu! Aonde que dá o Berlim, gente? Minha nossa! Tá muito longe! Tá! Ai! Ai! Tô tomando bala! Tô tomando bala, galera! Corre aqui! Corre aqui! Galera! Cole em mim! Cole em mim! Eu vou esperar vocês aqui pra gente fazer um racha! Galera! Tô preso aqui! Eu vou ter que empinar pra sair daqui! Aí, ó! Pronto! Empinei! Olha lá! Olha lá! Vou pegar a rodovia do outro lado! Ah! Quase consegui, mano! Eu preciso de um totó! Tô precisando de um totó! Gente, meu carro tá preso! Obrigado! Vamos, vamos, vamos! Mete bala no... Mete bala na polícia! Aqui! Aqui! Boa! Eu acho que agora tá certo! Isso, galera! Vai! Acelera! Vem comigo! Começou! Ó, polícia! Sai! Sai, polícia! Ó, a polícia tentando parar o toretalvão, meu! Não, filho! Vai parar, não! Aí! Vem, galera! Vem, galera! Ó, ainda vou dar uma paradinha de leves aqui, esperando todos vocês, hein! Aqui tá com pouca polícia! Isso! Olha! Olha ali! Olha essa... Olha essa SWAT, mano! Vem, galera! Vem, galera! Eu quero ver todo mundo dirigindo juntinho na estrada aqui, ó! Tipo o Veloz Frioso! Vamos, vamos! Todo mundo juntinho! Sem bater um no outro! No máximo, atropela a polícia! Vem, ó! Ó, galera! Então começou! Vamos! Vamos comigo! Vem! Isso! Só a morcegada de toretos! Aí, moleque! Vamos que vamos! Ih! Ah, mas a galera fica pra trás, velho! Fica pra trás não, seus meninos loucos! Ó, eu vou pegar a esquerda aqui... Ai, minha nossa! Nossa! Minha nossa! O cara meteu tanta bala em mim... Ai! Ai, eu vou morrer! Eu vou morrer! Morri! Ah! Ai, que bolícia! Bom, pelo menos vai dar tempo de vocês chegarem, vai! Agiliza, galera! Vai chegando enquanto isso! Galera, fica dando cavalo de pau na minha frente aqui, quem chegou! Meu Deus do céu, velho! Eu tô falando pra galera dar cavalo de pau aqui na minha frente enquanto meu carro não chega! Isso tá da hora e tá arriscado! Eu tô com medo! Ai, meu Deus do céu! Você pratica o ovo! Cadê meu carro? Ai, meu Deus do céu! Tomei! Ai, meu carro nasceu! Ai, ai! Ai, ai! Eu aqui, velho! Eu tô caindo, velho! Vou pegar meu carro! Ai, rojo! Meu rojo me amassou, velho! Cadê meu carro? Aqui, beleza! Pelo menos o rojo... Conseguiu fazer o quê? Eu nascer do lado do meu carro! Só por isso eu não vou te dar banho! Deixa eu ver... Cadê o... Cadê o Berlim? Cadê o menino? Galera, vamos fazer mais fácil! Vamos encontrar o trem aqui, ó! Vem comigo, galera! Dá ré! É pra trás! Vamos encontrar o trem de frente! Ó, o Toretalvão aqui, ó! Vambora! Ai, meu Deus do céu! Toretalvão! Ainda faz uma ré linda e daí bate de frente com a caminhonete! Ô, de novo, porcaria! Gente, é só passar, filho! Senão eu vou subir em seis! Ó lá, subi mesmo! Vamos! Galera, tem um trilho bem no nosso ladinho aí, velho! Vamos pegar esse trilho! Meu! Ó o Toretalvão fugindo da polícia! É assim que se faz, ó! Se liga! Ó! Para como? Quase! Quase consegui! Eu ia tentar dar uma mitadinha de lado ali, mas não rolou! Vamos, 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 vamos! É, eu capotei igual o filme, é verdade, exatamente! Vamos, vamos! Oi! Opa! Opa! Olha lá, capotou, carinha! Ai, meu Deus do céu! Fui olhar pra trás! Gente, não faz isso, não, viu? Na vida real! É um perigo que vocês não têm, dói! Boa, boa, boa! Ó, cadê o... O trem fica aonde agora aqui? Fica em qual trilho? Ah, galera! Ele tá pegando o lado direito ali, ó! Pega o trem! Pega o trem! Olha ele passando ali, que bonito! Bora, bora, bora! Ixi, rapaz! Vamos, vamos, vamos! Vai, empina! Empina, passa por cima! Boa, garoto! Galera, bota o carro de vocês em cima do trem! Vamos, vamos, vamos! Ai, meu Deus do céu! Não vou conseguir! Ah, porcaria! Passou! Tudo bem, não tem problema! Eu quero ver todo mundo colocando o carro em cima do trem agora! Vamos vingar! Vai, o Toretto vai ter orgulho da gente agora! Passa por aqui! Ah, polícia! Sai fora! Vamos! Sem bater! Oi! Oi! Sai! Vamos! Até a polícia tá tentando! Olha que porcaria! Até a polícia tava tentando! Pô! Tá, ali não rolou! Putz, mas se eu conseguisse fazer isso aqui agora, hein? Nossa, ia ser legal! Só que não deu tempo! Ó, a galera tá tentando ali! Galera perseguindo o trem lindamente, cara! Gostei! Ó, esse trem não tem vagão! Ai, minha nossa! Bati de frente com quem? Bruninho! Bruninho! Ô, Bruninho! Vem comigo aqui! Sai do carro! Entra aqui! Vem, vem, vem! Bruninho, entra logo que alguém vai bater! Entra logo, Bruninho! Ai, minha nossa! Boa! Valeu, valeu! Mitou! Obrigado aí, Elisir! Salvou! Ó, alguém tá totando o Rojo ali que tava pendurado ali no canto! Vamos lá, galera! Ó, eu acho que a gente consegue... Minha nossa! Cara, esse esmagou nós! Ô, Pedrinho, dá bala nessa polícia aí, Pedrinho! Nossa, Rojo! Meu, o Rojo eu não sei, ele é uma marcação comigo que eu não sei o que tá acontecendo! Ó, galera, vou conseguir, vou conseguir! Ó, vamos, 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 vamos! Tô vendo, tô vendo que a gente vai conseguir! Tô vendo que a gente vai conseguir só chegar perto do trem! Só isso! Ó, galera, ó, galera, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora! Opa! Ah, não, velho! O cara bateu bem na hora, velho! Ó, galera, vou fazer mais bonito agora! Eu vou lá pra frente, vou passar o trem, vou calcular em algum lugar que dá pra fazer a brincadeira. Deixa eu ver. E aí a gente tenta. Eu acho que vai dar certo. Ou então... Já pensou se eu consigo fazer uma paradinha bem legal, galera? Deixa eu tentar aqui, ó. Deixa eu tentar. Ah, que porcaria! Não! Aqui! Um, dois, um... Não! Me atrapalharam! Eu ia empinar o carro aqui e tentar subir nesse vagão. Pera aí, vou tentar de novo. O Rojo enfrentou o trem. Agora, agora, vou conseguir. Vamos! Vamos, vai! Ai, quase! Não rolou. Galera, mas eu acho que eu consigo subir assim, hein? Vou dar um totó aqui. Ah, ia tentar ajudar o brother. Ó, galera, vamos fazer o seguinte. Ó, aqui vai ser o lugar mesmo. Claro que se ninguém bater na gente, né? Acho que aqui a gente consegue. Vai ser o momento. Eu acho, hein? Eu acho. Bora lá, bora lá? Fomos! Ai, empinei. Não era pra ter empinado. Ah, não! Forcaria, não era pra ter empinado. Duas horas depois... Galera, eu vou tentar dar uma mitada aqui agora. Vou tentar dar uma mitada. Vamos! Será? 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 Ah! Ah! Quase! Ah! Forcaria, quase! Vai ser muito louco. Ó, galera, eu acho que aqui vai ser o lugar, hein? Sai daí, sai daí! Sai daí que eu tô indo! Sai daí! Opa! Aí, moleque! Foi! Consegui! Até que enfim! Uhul! Beleza, irmão! E tal vão conseguir aqui depois do quê? Mil anos, né? Olha o estado do meu carro, como é que chegou. Vai, galera, vai que vocês conseguem. Vem, vem, ô... Cadê o Pedrinho? Ah, não, pera aí. Eu tenho que vingar o do maquinista, né? Deixa eu lá tentar me vingar dele. Cadê? Olha a polícia tentando. Quem tá preso? Ah, vem lá. Vem lá. Ó! A vingança nunca é plena. Mata a alma e o quê? Pera aí, não. Mas é bonito isso aqui. Assim, ó. Olha lá. Meu Deus do cara! Tá como ali, mano? Tá travado. Ó a polícia. Sai fora. Meu! E aí? Meu, tô tomando bala aqui, mano. De onde? Morri! Meu, a pol... Quem me matou? A polícia me matou? Não acredito. Pera aí. Vai, 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 vai que você consegue, vai que você consegue. Ah, não. Alguém me... Alguém me dá caramba que eu fiquei. Porcaria. Nossa, Rojo. Vem comigo. Ô, pera. Isso aqui precisa ter me atropelado várias vezes, Rojo. Bora, vai. Vem, Rojo. Vem, Rojo. Vem, Rojo. Vem logo. Vai morrer. Aí. Cara, o maquinista me larapiou, velho. Me tafiou. Maquinista. Toma aí, maquinista. Vamos encher de bomba aí. Encher de bomba. Aí. Aí. Ó, 3, 2, 1, foi. Não explodiu, Lazaren. Não é de mais nada. Cadê meu carro? Meu carro tá lá dentro e o Bruninho tá lá de boa. Tá dentro do meu carro, Lazaren. Olha só. Olha só. Olha só. Isso foi um mito, mano. Que que é isso? Você viu isso, Rojo? Isso vai pras mitadas, das mitadas do GTA, velho. Eita, oretalão. Foi igual filme agora, mano. Gostei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que aconteceu? Ainda bem que é o carro do Rojo, não é o meu. Bom, galera. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se o carro dele boia. É, acho que o carro dele não boia. Tá bom? Foi só pra fazer um teste, subir aqui a escadazinha. E beleza. Rojo, você tá bem? Só tá subindo aqui também. Bom, beleza. Pelo menos o quê? Conseguimos subir e dei aquela mitada. Muito bom. Olha o Rojo caindo. Bom, galera. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece. Deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos. No grupo do WhatsApp e tudo mais. Vamos pro em alta. E outro detalhe, cara. Vai assistir nossos vídeos do especial semana viário na Void. Até com passaporte de férias. E você pode, ali, sendo as 100 primeiras pessoas a comprar o passaporte, ter um evento exclusivo comigo. A gente vai tirar foto, conversar bastante. Enfim. Vai lá. Assiste o primeiro vídeo que tá aparecendo aí do terrorzinho. Que aí você fica sabendo de tudo. Forte abraço. Estamos juntos. Sorria mais. Pute com amor. Busque seus objetivos. Valeu e fui. É nóis. E é nóis. Esses фильм dessas. Esses. F walk Over. É, é nuts. É nyt. É. É pillado. É. É nóis. Kô. É isso. É. Obrigado.